Eu tenho um convite muito especial para te fazer. Esse convite é para um evento chamado Meu Último Enem. O que é o evento Meu Último Enem? Meu Último Enem é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu ensino você como alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem e alcançar a sua tão sonhada vaga na universidade pública. Mesmo que você esteja começando agora ou que acha que a matemática não é para você. Clique em inscreva-se agora. Você vai ter acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo, onde eu coloco conteúdos extras para você que está sonhando em ser aprovado no Enem e sabe que a matemática vai ser fundamental para isso.